Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem? Mas é a vez que eu ia perguntar. E dessa vez aqui mais um vizinho, mais um nosso querido, né? Como ser o Harim do Harim, né cara? Pra quem gosta do Harimzinho, tá sempre tendo aí, né cara? É, isso é cai do labirinto, mano. Vamos lá. Ah, mas como ser o Harim do Harim, né cara? Acho que é mais conhecido mundialmente afora, né cara? Uhum. Cara, antes de a gente, claro, pedir pra deixar aquele likezão. Não esquece de se inscrever aqui embaixo do canal, ativar o sininho, é muito importante. É claro que você vai se tornar um membro do canal. Se você curte o anime semanal que a gente traz aqui, sabe que a gente continua trazendo o gás semanal de membros e pretende continuar trazendo todas as temporadas, né cara? Com certeza, mano. Quem puder aí se tornar membro vai ajudar demais. Acessam mais de 410 exclusivos. Todo o conteúdo do canal de forma antecipada. Então vale muito a pena. Vai manter o canal de pé. Pra quem é membro e tá mantendo o canal, muito obrigado pela força. Agradecer especialmente aí ao Gabriel. É uma força enorme há muito tempo. Vamos lá, né cara? Zaz, né mano? Com o vídeo do Chaves, né? É isso aí, rapaz. Dá muito tempo, é incrível. E cara, sem mais eu não gasto, mano. Bora lá? Bora. Vai na chinesa então, let's go. Um. Dois. Três. Vai. Dois. Três. 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 Ah, mas ela é, mano, ela é muito experiente, né, velho, se fosse ser a nossa protagonista, ela tá perdida, se nós tivéssemos jogar. Olha o coelhinho. É. Você é mais de fofo, hein. É, já é level 7, né. Discriminado. Discriminado. Aqui ele diminuiu, né, tipo, meio que não diminuiu na velocidade geral, né, do que ele vê. Uhum. Ah, droppou caro, né. Vai pegar rápido, tem regra de 5 segundos, né. Tem, mas aí não vai se aplicar, né. Vai guardar no baú, então. Formou bastante, hein. 4, ali dropou 1, então. Cortaram as outras vezes. Não precisa ver a água dessa folha aí, não precisa botar sem a folha. Sei lá, deve ser boa, né. Tom, pom. Eu não acho. Uhum. Caro de coelho é... É comum comer, eu sabia? É, né. É, porque você caça lebre, né. É assim, né. Na verdade eu vou, né, falar... Lebre e coelho são bichos diferentes, né. Geralmente a gente fala se referindo a mesma coisa, né. Sim, mas acho que são... A lebre é o selvagem, né. Apesar que também acho que a gente escolhe o selv... Não, acho que na verdade são espécies de... Ah, sei lá, agora eu tô confuso também. Ah. Ele não vai conseguir. O foco que deu pra ele, ou ele vai se juntar à pare. Apesar que não, a gente já viu. Não, ele tem cara de, sei lá, meio cara de traiçoeira, não sei no mundo, tá... Não, ele tem cara de traiçoeira, não sei lá, meio cara de traiçoeira, não sei lá, meio cara de traiçoeira, não sei lá, meio cara de traiçao... E aí e esse anime é bom esse menino ele é só ele contra o outro vendo as bicho né Oi eita Achei que a tamanho do cara tava viva lá mas é só a luva mesmo Pode pilhar? Vai pegar pra mim O cara foi de vez O cara foi de vez O cara foi de vez O cara tá matando animal tá ligado? É por isso que é foda É coelho, bode A árvore O cara foi de vez O cara foi de vez O cara foi de vez Ele fez uns casaco né Vou comprar um jogo de cama, uma estuária nova. O foda é que ele desdobrou tudo o bagulho, né, velho? Foi. Oitocentos, né, caramba. Ah, o dinheiro não é o mesmo problema, né? O chão tá com casa, mansão, piscina, furô. Ah. Ah, o dinheiro não é o mesmo problema. Eu nunca conheço esse cara de falar, ah, eu gostei só de você, mas nem é, porque vai ter um bônus. Sim. Caramba, mano, esse EP aqui, velho. Rapaz, vou ter trabalho, já tô sentindo que vai ser o terceiro corte e, tipo, não tá nem na metade, mano. É, o bicho é bem ativo, né? Mas vamos aproveitar, enquanto ainda não teve nada, e falar, mano. Coisa boa aos membros do canal, né, velho? Exato, né, cara, mano? Muito conteúdo já adiantado pra você assistir. Mais de 400 vídeos já prontos, de diversos animes. Vocês escolhem os animes que a gente traz no sistema de membro também. E, cara, se você curte o trabalho que a gente faz em cada temporada e trazer vários animes que saem durante a semana, deixe esse apoio e se torne um membro aqui pra gente, né, cara? Uhum, com certeza. Autoro. E ele vai precisar aproveitando da necessidade dela também, né, cara? O bicho é rato dele. É, mano. Pô, não acredito que vai... Pô, vai esse daqui, mano. Tá. Tchau. 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 E aí 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 E aí